Em Canápolis, no oeste baiano, os povoados de Santo Antônio, Canabrava, Cafundó e Baixa das Cascas vão ganhar pavimentação com paralelepípedo. O investimento foi de mais de um milhão. Também será construída uma pista de Cooper com via para pedestres às margens da BA582, no trecho que vai do bairro Emerenciana à entrada da cidade. Estradas fundamentais para garantir o desenvolvimento, garantir o escoamento da produção e garantir, portanto, melhor qualidade de vida, emprego e renda aqui no oeste. Para a educação, também foi cedido um ônibus escolar rural e foram investidos aproximadamente 900 mil para aquisição de imobiliários para 20 escolas municipais da cidade. Também foi assinada a autorização para ampliação da rede de iluminação pública do bairro Salobro à entrada da cidade. Além da pavimentação de 18 quilômetros da BA582, no trecho que começa em Assudina e vai até Canápolis. Com isso, você vai diminuir a distância para Canápolis e para Santa Maria da Vitória, onde está instalada a policlínica, onde tem o hospital regional, onde tem a estrutura da Universidade Federal. À tarde, o município de Tabocas do Brejo Velho recebeu o governador Rui Costa, que visitou o terreno onde será construído um novo colégio, em substituição à atual sede do Colégio Estadual Leônidas de Araújo Silva, em que serão investidos 24 milhões e 200 mil reais. Nova escola num padrão digno para que os jovens possam se formar em tempo integral, passar o dia na escola com esporte, cultura, arte e educação profissional. Outras obras para abastecimento de água, segurança pública e urbanização foram anunciadas durante a visita. Os taboquenses comemoraram ainda a autorização do Estado para a construção de uma ponte com 22 metros sobre o Riacho da Vargem Grande, além do anúncio de ordem de serviço que autoriza a pavimentação asfáltica de trecho da BA466. Esse vai ser um sonho realizado para toda a população taboquense. Obrigado. 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 Obrigado.